Cinco mergulhadores fazem a medição, marcação e soldagem dos tubos de aço. Eles serão cruzados nas estacas para não haver movimentação da estrutura durante a passagem da correnteza. Também vão ser instaladas peças para travar as estacas a 30 metros de profundidade até o nível do mar. O DINFRA estima que em 20 dias sejam concluídos os trabalhos em cada um dos quatro conjuntos de estacas. Uma balsa com guindaste será deslocada para as proximidades da ponte com capacidade para 20 toneladas. O guindaste fará o fornecimento das peças aos mergulhadores. O objetivo é terminar a chamada ponte sob a ponte até o fim do ano e a restauração completa em 2014. O DINFRA estima que após restaurada, a Ercílio Luz terá capacidade para receber 22 mil veículos por dia, cerca de 13% do tráfego das outras pontes. Tchau! 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 Tchau!